Animais Gato Gato Cachorro Cachorro Coelho Coelho Galinha Galinha Galo Porco Porco Pato Pato Cavalo 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 Papagaio Papagaio Cobra 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 Peixe 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 Boi 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 Girafa 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 Elefante 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 Cabra Cabra Cabreto Cabreto Golfinho 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 Zebra Zebra Macaco Macaco Onça 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 Tigre Tigre Hipopótamo 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 Canguru 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 Tartaruga 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 Jacaré 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 Camelo 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 Sapo Tempor Sapo Rato Rato Leão Leão Urso Urso Tchau e obrigada por assistir! Tchau!